Não, o Slash não toca blues, ele simplesmente detona no blues Quem acompanha a trajetória desse incrível guitarrista sabe da sua paixão pelo blues E eu reuni muitas informações bacanas aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que vocês vão pirar Então não se esqueçam do like do vídeo e de se inscrever no canal, teu botãozinho aqui e inscrever-se Venha fazer parte do time, tenho certeza que vocês vão amar as aulas de guitarra, review de produtos, amplificadores, pedais E um monte de coisa legal pra porra que tem aqui A sua paixão pelo blues é tão grande que em 96 o Slash fundou a banda Slash's Blues Ball Foi uma banda de blues rock que ele fundou em Los Angeles, Califórnia A banda composta obviamente pelo guitarrista Slash, o vocalista Ted Andreds, o baixista Johnny Griperic, o baterista Alvino Benny, o guitarrista Bob Schneck e o saxofonista David McLaren Após a saída do Slash, do Guns N' Roses, essa banda de blues fez turnê por dois anos E infelizmente não tem nenhum álbum gravado pela banda A banda de blues rock que ele fundou em Los Angeles, o guitarrista Bob Schneck e o saxofonista David McLaren A banda de blues rock que ele fundou em Los Angeles, o guitarrista Bob Schneck e o saxofonista David McLaren A banda de blues rock que ele fundou em Los Angeles, ele study doctors que ele fundou em Los Angeles, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. B.B. King fez um show de não sei quantas horas na época que se tornou o grande maestro do blues. E é nesses momentos que a gente percebe essa influência do Slash. Pois o mesmo foi convidado pelo B.B. King para fazer uma apresentação e foi incrível. Eu fiquei emocionado quando encontrei esse vídeo no YouTube. Era um vídeo que eu não conhecia. E ver o guitarrista Slash, que é maravilhoso na minha opinião, tocando com a guitarra Clean, ao lado de um mestre incrível que é o B.B. King, realmente foi uma sensação. E calma que não acaba por aí. Um outro vídeo já mais famoso, esse eu já conhecia. O Slash fazendo uma jam em um blues com um guitarrista consagrado que todos nós adoramos, que é o Jack Wilds. Obviamente, estilos completamente diferentes, né? Ou seja, cada um na sua pegada. Mas mostrando aí que todo guitarrista tem sim a sua influência e a sua base. Um grande estilo musical. E ambos mostrando que sabem fazer um bom blues. Um grande estilo musical. Um grande estilo musical. Um grande estilo musical. Um grande estilo musical. Tchau, tchau. É isso aí, que bacana. Tenho certeza que vocês piraram nesse vídeo. A proposta dele, na verdade, foi trazer um pouco mais desse lado bluseiro do Slash a todos vocês. Pois as obras do Slash não param somente nesses vídeos que eu apresentei aqui. É uma obra gigantesca com muitas informações e esse vídeo ficaria 40, 50 minutos falando do Slash. Mas caso você tenha gostado, eu conto muito com o teu like realmente nesse vídeo para ele ganhar um engajamento muito top. E que você deixe nos comentários algumas coisas a mais sobre o Slash para que a gente possa estar gravando um próximo vídeo aqui para o canal. E para que você possa acompanhar o próximo vídeo aqui para o nosso canal, cheiroso, bandido, gostoso, safadão... Safadão, velho. Não tem que tirar essa porra de safadão, velho. Se inscreva no canal, então, para que você não perca mais nenhum vídeo que acontece aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho. Fique com Deus e até a próxima.